Faz parte da educação, faz parte da educação, Saudar a quem me escuta. Saudar a quem me escuta. Já chegou a minha hora, de travar a minha luta. Deixo um abraço apertado, ao parceiro de Labuta. Já lembrou o Jorge Cunha, ele falou nos tocadores, Nesse grande Mariola. Nesse grande Mariola, um abraço às concertinas, Tocadores de paviola, e um cachaço bem assente, Aqui há o homem da viola. Queria-vos dar boa noite, Queria-vos dar boa noite, Se calhar é atrasado. Se calhar é atrasado, Que já dão é de bocadinho, Olha, devia ter dado. Boa noite, meu parceiro, Boa noite, meu parceiro, Não banhas para fazer guerra. Não banhas para fazer guerra, Que eu estou a ficar velhinho, E vimos da mesma terra. Quem não sabe cantar berra, Quem não sabe cantar berra, O céu é só a quem pertence, Vimos os dois da mesma terra, Ninguém disse ou se convence, Não sei se estáis preparados, Para um derby em fila com Deus. Tu vais puxar para a esquerda, Tu vais puxar para a esquerda, Tu vais puxar para a esquerda, Puxo para o lado de cá, Tu és de fila do conde, Até já viveste lá, Mas como é que vai, A vida nunca vai, Cada vez está mais má, Cada vez está mais má, E eu quero me vir embora, E eu quero me vir embora, Porque olha o meu coração, E por Portugal já chora, Não puxo para nenhum lado, Não puxo para nenhum lado, Com André toca sereno, Tu vê-se também não puxas, Com ordenado é pequeno, Eu tenho um cantar moderno, Eu tenho um cantar moderno, Não querias mais ilusões, Porque a noite está tão fria, Num bim pra aqui de canções, Diz que a vida lá vai mar, Isso não são meras ilusões, Não ganhas para aqui mentir, Olha com essas ilações, Se não fica a ficar vila do conde, Como a terra dos chorões. Que essa vida fosse má, Tu não tinhas esse alento, Nem estavas no Canadá, Somente por passatempo, Já tinhas vindo para a Junqueira, Oh, leite do carro, Deixa-me cantar mais uma, Deixa-me cantar mais uma, Para mostrar meus ideais, Tu fostes para o Canadá, Junqueira é a terra dos teus pais, Pois o caixa é pequeno, De certo não dá para mais, Mas se ganhares o quilómetro, Tu és o que? Não somos todos iguais Não somos todos iguais Olha, foi o que eu ouvi Olha, foi o que eu ouvi Sábios, fui para o Canadá Mandou a massa para aqui Que é para eu dar trabalhos A malandres com o Martim Pila do cuão de terra santa Pila do cuão de terra santa Nós não pedimos esmolas Nós não pedimos esmolas Nem somos como os desbidões Que traficámos pisol Esses são os mariolas Esses são os mariolas Mas tenho uma canta pacata Já estás a levar nas orelhas Desta forma assim barata Eu cá trato no leituga Que ele canta que se farta O ano de meia cidade É o maior magnado É o maior magnado Chora o raio que te aparta Chora o raio que te aparta Mora à beira dos teus pais Continua no Canadá Dinheiro nunca é demais Mas se vieses Mas se vieses para o pé de mim Já sabias muito mais Deixa-te estar sossegado Deixa-te estar sossegado Eu queria te ver mais calmo Deixa-te estar sossegado Deixa-te estar sossegado Deixa-te estar sossegado Eu senti tudo um pouco Irvai Já haviste que aqui há outros Já haviste que aqui há outros Não vienes vender paleio Não vienes vender paleio É que, olha, nem tu nem eu, somos um cavalo feio, a nós só nos volta a égua, oh João no nosso meio. E o caso ia ser feio, e o caso ia ser feio, vai bonita a brincadeira, uma égua no nosso meio. E o caso ia dar asneira, e eu amais o leito, que era a garopa no Rio de Janeiro. Tu és meio ratoeira, tu és meio ratoeira, mas tens os teus ideais, trabalhas no Canadá, e cantas nos arraiais, devias estar mais chupado, e olha, estás gordo demais, olha que os dois de barriga, estamos em quase iguais. Oh, João, não cantes mais, oh João, não cantes mais, não te estás a enganar. Não te estás a enganar, eu não sei se tu sabias, se não sabes, bautas pelicares. É que a neve no Canadá, olha, faz-nos encruzar. Já vi que há caloteiros, já vi que há caloteiros, tu não vivas na miséria. Tu não vivas na miséria, Fome é nos imbila do ponte, Isto é só gente certa. Aonde viemos parar, Pistoleiros e os potros, Caloteiros é o que calha, É melhor ir-nos embora, Isto é pior que a caminha. Abrei-mei-te, meus senhores, Vai-se para o da Junqueira, Mulher, tu presta atenção, Se eu ainda tenho a carteira, É que eu deixei a ficar, No casaco à tua. Escreta tão bem a carteira, Minha querida, Bota-te a conta, Se ela está dentro da sacola, Guarda-a bem junto a ti, Que estes batem mal da tola, Mesmo que a tenhas no burso, Tem cuidado, oh gaiola, Quando chegar lá fora, Eles puxam o braço, Está lá fora de acabar, Está na hora de acabar, Mantenho os meus ideais, Por acaso estou doente, Passo por tantos arraiais, Se estivesse a cem por cento, Leitunga a levar-me vai. Um abraço a toda a gente, Para si, Senhor, não vais, Outro abraço para o velhinho, Que é um ser inteligente, Está a olhar por nós todos, Ao lado de Deus presente, Que não tive o privilégio, De conhecer pessoalmente, Vi apenas vídeos do homem, Era meio vigarista, Tinha arte para as cantigas, Nasceu pudam para ser artista, Cantadores de Guimarães, É o que vos quero dizer, Se hoje sabeis alguma coisa, Vós podeis lhe agradecer, A minha parte está tudo, É que o vinho sai da uva, Passa bem companheiro, Foi um gosto, O leitura, Tu volta para o Canadá, Que Deus cubra de coragem, A ti e a tua família, Que vos dê boa viagem, Cuidado com o avião, Tu nunca estás sossegado, E a todos quantos dão, Fica um abraço apertado, Que Deus, Deus, O céu vos encha, Olha a todos de bom grado, E que tinhas boas entradas, E um ano abençoado, Boa noite e obrigado, Boa noite e obrigado, O João é como eu, O João é como eu, Aquele que mais apanha, Diz que é o que mais bateu, A ti, amigo selorico, A ti, amigo selorico, Nada tenho a agradecer, Nada tenho a agradecer, No final eu olho ainda, Te devia mandar foder, Eu vou-te dizer porquê, Porque eu vou para o Canadá, Que se não fosse a tua esposa, Olha, eu hoje não estava cá, Boa noite, meus amigos, E agora vou-me retirar, Só espero de dois a um ano, E de novo aqui estar, Dos rados da concertina, Não me podia esquecer, E para o homem da viola, Hoje fiquei-o a conhecer, A ti e ao teu colega, E para mim foi um prazer.